Essa é especial, essa é especial Não vou deixar meus sonhos, pois Deus é quem luta por mim Glória a Deus Tô indo evitar, pode até tentar, mas não vou conseguir me impedir Já tá mais que claro, eu nasci pra cá, fim É Deus quem luta por mim, vou ser bom, não sei, eu não sei Me abalar sem me abater, sem perder a visão O compromisso fechado não abandona a missão As madrugadas são Deus meus, os sonhos e os mãos E a vontade de vencer, eu peço o momento de perder As palavras do dia sentindo, não para não, pois Deus está contigo E foi por isso que escrevi essa clima, eu disse que não, não sei que sim Até tem que ser inabalável, e isso já tá mais que provado É Deus quem luta por mim, por isso não desiste e vou até o fim É Deus quem luta por mim, por isso não desiste e vou até o fim É Deus quem luta por mim, por isso não desiste e vou até o fim Dos meus sonhos eu vou desistir Em minha vida Deus fez a promessa E meu Deus é real pra mim Podem cuidar da minha fé Podem dizer que eu vou conseguir Mas o amor eu chamo o sonho Pois Deus vai e muda por mim Podem cuidar da minha fé Podem dizer que eu vou conseguir Onde está meu sonho Pois Deus é fiel pra cumprir E assim a gente luta Assim a gente persiste pela fé Crendo que a gente tem um Deus Que mesmo com a adversidade Mesmo com os problemas A gente sabe que ele peleja pela gente É verdade Senhor A nossa vida é fiel